A desconfiança e também persistência de uma tenente da Polícia Militar acabaram com a prisão de um suspeito de roubar um carro em São Paulo. O veículo estava com a placa clonada e quase enganou a PM. Mas o nervosismo do ladrão, que era foragido da justiça, entregou o criminoso. Quando a tenente da Polícia Militar fez a consulta da placa desse carro que cruzou com a viatura dela, constatou que não havia nada de errado. A placa batia com a cor, o ano e o modelo do veículo. Mesmo assim, ela resolveu abordar o condutor. Já tínhamos conhecimento de um polo sedã que havia sido roubado há poucos dias. Estamos patrulhando com essas informações em mãos. Quando nos deparamos com o veículo, fizemos a consulta pela placa, verificamos que até então não tinha problema, porém percebemos um certo nervosismo no condutor do veículo. A placa trocada, mas os criminosos têm esse cuidado de colocar uma placa que possa bater com o modelo do carro. Exatamente. Porém, a gente consegue chegar nas informações corretas fazendo uma busca mais precisa das outras informações. O roubo havia acontecido três dias antes, nesta avenida da Zona Norte de São Paulo. Quatro amigos, dois em cada carro, estavam indo para uma balada. Foi quando os que estavam no carro de trás flagraram o momento em que dois criminosos armados a pé assaltaram os amigos que estavam no carro da frente. Já chegou apontando a arma dentro do carro, aí pediu para descer, aí pegou celular, pediu carteira, e o outro pegou as correntes dele, pediu para ele sair correndo e tentou bater nele ainda. Na delegacia, as vítimas reconheceram o criminoso que praticou o assalto. Foi, foi um deles. Principalmente ele estava com a arma. Foi ele mesmo que praticou o assalto? Foi. Os policiais procuram agora pelo comparsa que conseguiu fugir. O assaltante detido já tinha sido preso e havia sido beneficiado recentemente pela saída temporária. Havia diversas passagens por roubo, inclusive ele está de saidinha, foi feito em janeiro, não retornou para a prisão, então, portanto, constando como procurado pelo artigo 157 de roubo.